Ooooooo Ele vive em Floripa e odeia editar GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Mas ele adora o café e o Jayce GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Gosta de fazer gameplay de Pauper e Legas GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Por favor, mas Bob Esponja não me processe GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Cabal MTG. Lá você encontra os melhores preços e as melhores promoções. E você utilizando o cupom GUMMA Você ganha 5% de desconto em toda a sua compra. Além disso, se você for padrinho do GUMMA NOBE Você ganha 15% de desconto. Isso mesmo, essa é a nova promoção da Cabal MTG. 5% para todo mundo Ou 15% para o pessoal aí que é padrinho do canal GUMMA NOBE. Links na descrição. Fala pessoal, estamos jogando mais uma partida de Legacy. E estamos com um Manaless Dredge. Mas agora a gente fez uma planície. Pode ser um Death and Texas. Pode ser um Miracles. WTF Gente, não começou então. Dessa vez o nosso oponente que escolheu. Geralmente... Geralmente não. Se a gente escolher, a gente não quer começar nunca. Mas se o oponente souber que a gente está com esse deck Ele as vezes pode escolher a gente começar. Então isso seria ruim para a gente. Então aqui a gente vai descartar. Golgari Grift Troll. Nossa mão. A gente me liga só se não vier um Dredge. É um Manaless Dredge. Não vai nenhum. No terreno. Não! Olha só o cara tem um HATE no main deck. Não! Sacrifica ele e exila todas as cartas do jogador alvo. Ou seja... Ferrou. Já começamos mal aí o vídeo. Pô amiguinho. Por que tu fez isso? Se bem que se ele fizesse Itália... Era praticamente GG. Então... Esse aqui ainda dá para jogar em volta. Qualquer ordem. Estamos na merda. A gente vai passar. Eu vou descartar o Golgari Grift Troll que a gente já tem outro. Vou... Quer dizer, na verdade eu vou descartar porque a gente tem outro na mão. Então eu vou forçar ele a agir e sacrificar esse cara. Se ele tiver outro desse na mão ferrou também. Então de repente o deck dele é um Defend Axis e está usando esse carinha no main deck. Droga, ele vai nomear Fantasmagoria, eu imagino. Ou Street Wraith para a gente não poder ciclar. Mas eu acho que ele vai nomear Fantasmagoria já que está aqui. A gente não vai conseguir fazer a habilidade do Fantasmagoria de limpar a mão. Mas eu não quero limpar a mão agora porque ele tem isso, né? É, ele nomeou Fantasmagoria. Beleza. Vou continuar fazendo Dread como se não houvesse amanhã. Na real eu posso botar o Ikurid na mesa então. Isso vai ser legal. Ikurid vai engolir a Street Wraith. E aqui agora o Grave Troll. Vamos ver mais nada. Vamos ver nenhuma Snaring Bridge. Se a gente tivesse a Bridge no cemitério teria como não bater porque senão ele... Esse bicho morrendo a gente perde a nossa Bridge que quando a gente perde um bicho... Morre uma criatura, não um token, a gente coloca um token de Zumbi 2-2. Então tá, vou deixar assim, né? Enquanto isso ele vai cada vez mais tendo mais carta para exilar, mas... A gente vai colocando a pressão nele. Quando ele se sentir obrigado a exilar isso ali, a gente continua jogando. Acho que vou descartar uma Amálgama. É, uma Amálgama. A gente tem já Stick with Imp aqui para dar Dread. Com Amálgama nos... Talvez eu devia ter descartado Amálgama no ano passado. Porque a gente também não quer dar um Dread gigante. Pois é mais carta que ele pode remover. A gente quer achar Narcomoéba, essas coisas assim para ir agrando, né? Aqui. Aqui a gente tem o Dread District Imp. A gente vai fazer o Ikurid. Esse cara vai dar o Trigger para voltar no final do turno. Tipo, com um dele é bem difícil de a gente ganhar, mas ainda dá para jogar. Com dois dele, se ele achar, aí fica bem difícil. Shapeshifter. Eu vou louco. É um Mono White com várias coisinhas novas aí. Vigilância, Life Link... Nossa Senhora. Tá bom. Shapeshifter. Ou se eu fosse anular ele. Tá bom. Ele pode ganhar Vigilância, Life Link. Ou mais zero, mais um. Vamos lá, Ikurid. Beleza. Qualquer ordem. Talvez agora ele vai dar o... não? Porque ele podia exilar a minha Narcomoéba, não? Ah, precisava de uma Cabal Therapy. Não. Mesmo se eu tivesse Cabal Therapy, não daria. Mais uma carta a gente conseguia dar um Dread Return, pelo menos. Aí forçava ele a ter que... ter que agir. aqui. Aqui eu fiz mais pra... pra triggar o Prez de Amalgama, mas... o Rick aqui ele consegue dar mais... menos um, mais um, então... de qualquer maneira. Não vai adiantar muita coisa. Beleza. Beleza. Aqui eu acho que eu vou descartar esse Ciquid Imp. A gente já tem um Grey Grip trono no cemitério. Não quero descartar outra Amalgama, porque eu tô achando que ele vai remover... meu cemitério. E aí... Vigilância, vai dar Life Link, eu imagino. Esse carinha aqui vai ser um demônio pra matar. Ainda tem o branco... uma mão branca volta pra mão. Tá, ele tem 3 na mão. Apesar de que só esse carinha aqui já é o suficiente pra... seu... capiroto. É, ele podia ter pompado ele pra dar 5 de dano. Mas também eu acho que não é necessário agora. Coríndia, eu vou... engolir... o Gogalitug. não sei se eu vou dar outro Dredge. Eu quero fazer o Dredge Return. Tá, vamos fazer outro Dredge. 2 Dredge From Below. Agora ele vai se dar bem. Agora ele vai se dar bem. Esse Barra Sextra jogou um Spell? Não. Por que eu quero voltar esse cara? Vamos lá, estoura aí seu bichão. Se ele exilar o cemitério agora, não bota tokens. Aí, viu? Tá bom. Infelizmente... Ah, ele deixou resolver um? Ah, não. Tá bom. Tá, mas eu acho que ainda dá pra ir jogando. Acho que ainda dá. A gente vai descartar o Gogalegrave Troll. E vida que segue. Se a gente achar um Fantasma Gonion, de repente a gente dá boa. Tão com 11, ele consegue bater bastante. Meu caramba. É. Já era. Nossa. Eu queria dar um Life Link pra ele. Se bem que ele bate e bloca junto, é. Tá. Teoricamente eu tenho que ganhar agora, é isso? Nem mesmo que eu venha o Fantasma agora eu sou um imbecil, eu tenho isso aqui. Não daria pra fazer nada. Tem que vir o mais perfeito. Perfeito do perfeito. Tá, tem Drade Returne, mas a gente falta mais um bicho ainda. É... O ruim é que tem isso aqui, né? Isso aqui... Tinha que ter uma... Tinha que ter uma... Sei lá, tinha que ter milado várias Bridges. Pô, um Drade Returne nesse cara daria legal até. Daria bem legal. É, GG. Não tem o que fazer até aí, não. Foi quase. Contra ele... Talvez isso aqui... Matar esse carinha, né? E... Não sei se ele tá usando Talia. Acho que assim tá bom. Então, desse, vai. A gente tá usando Talia, a gente tem um Macaco. Provavelmente ele vai estar usando Talia. Não tem um Branco. Mas que eu tiro... Um Golgari do Tag, velho. É um Golgari do Tag, não. Droga, esse cara é menos... É menos... Esse cara é menos útil. Esse aqui é o Drade 3, ó. Talvez ganhar com isso aqui. Se bem que isso aqui não adianta, né? Tem que tá... Tem que reanimar ele. Se ele fizer um Rest in Peace, não adianta nada. Essa carta aqui era pra ser Force of Will? Se fosse Force of Will, acho que eu colocaria... Pra dentro, pois... Anular o Rest in Peace... É o... Essencial. Não queremos começar. Isso que é uma engraçada, a gente nunca quer começar. O que, às vezes, é ruim, pois... Nosso ponente pode começar com... Achar mais rápido o Rest in Peace. Tá me ligando a 4... É, ele deve ter... Então o Ley Line Preto. Ele deve tá me ligando até vir a Ley Line. Tá me ligou a 5. Tá, não... Não veio o Ley Line Preto. Ele me ligou porque realmente tava a mão ruim. Mother of Ruins, beleza? Que eu caso... Não tem nem a... Se a gente... ...lá tchau, cara... ...Greve Troll... Não passa, a gente usa Street Rave... Tem que ser... ...na parte do... Na mini Phase 2 dele. Que pode vir prazer de a magma. Oh shit! É, eu já vou fazer agora, então. Talha é ruim demais. A gente vai terminar com o Moeba. Pode ser que a gente milha aquela land, então. Isso pode ajudar. O Ikurid não vai adiantar muito, porque ele tem como bloquear ali. Deixa eu usar o Fantasmagória e descartar um monte de coisa aqui. Essa talha acabou com os nossos planos. Acho que eu vou fazer o Ikurid, se ele quiser perder a Madre, estou de boa. Talha é deixado os primeiros. Quando tem três criaturas em cima deles, eles voltam na manutenção. Mais uma Narcomaiba. Então, quer dizer que se não tivesse a Talha, a gente podia já fazer um Dread Return. E seria loucura, loucura. Bater assim. A gente só tem uma Bridge. Se tivesse em duas, eu acho que só passava. E deixava o Ikurid morrer, que daí ele trigava a Bridge. Aqui, se ele quiser trocar por a Mother of Ruins, eu estou feliz. Se a gente tem uma Lend para poder jogar em volta do Talha, o ruim é que ele tem isso aqui, né? Por aquilo que eu pareço. Ah, eu não acredito que eu fiz a ordem errada. Ah, ele trocou. Eu teria um Token 2-2. Tá ok. Tá ok. Deixa eu voltar os Nether Shadows. Voltar o Ikuridio. Dread do Gugger Gryftral. Mais uma Bridge. Achamos a Lend. A gente não consegue fazer o Cabal Therapy ainda. Talvez eu possa bater com tudo. Vou bater com tudo. Ele vai poder remover a Bridge. Beleza, sim. Eu ainda ganhei um Token. Era para eu ter um Token ali na mesa, né? Porque eu botei na ordem do Trigger errado. Apareciam os dois Triggers, né? O do quando exila minha Bridge e quando não exila. Só que eu cliquei na ordem errada. O que ele tem na mão? Nossa! Isso aí vai ser muito foda. Tirar... Street Wraith, que no cemitério não faz mais nada. Vou pegar aqui a Dark More Savage, acho. E atacar com tudo, foda-se, se eu perder a Bridge. Próximo turno, se ele gastar mana para equipar, ele tem que torcer para comprar uma Lend em pé. Para poder equipar a Tali e poder fazer o Rishadam Port aqui. Tá, ele comprou exatamente a Lend em pé. Então agora ferrou de vez. Eu vou pro que é essa merda. Se ele equipar a Natália, é perfeito para mim. Beleza, não equipou então. Então eu vou ficar fazendo isso. Tá bom. Vou exilar o Gullgaritug. Vai entrar a Amálgama. Exilar o Gullgaritug. Vai entrar a Amálgama. A gente agora vai fazer Dread no Circuit Imp. Mais Ikoridium. Mais Bridges. Ou seja, eu vou botar mais um monte de Token aqui. Eu acho que esse jogo agora é nosso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... É, ele morre. Se ele não bloquear, talvez ele morra se bloquear também. 5, 6, 7, 8... É, certinho, 9. Ele não tinha que ter batido com o bichinho dele. Mesmo jogando errado, ainda o nosso deck deu conta. Vamos lá. G3. Prestar atenção, Gullgaritug. Foco. Foco, força e fé. Essa Lend aqui é boa, não é? Precisa colocar duas dela no site. Só que daí também a gente é ruim porque Balastrude Spy. Balastrude não. Balustrade. Spy a gente... Vamos equipar. Ele mandou eu começar, safadão. Foi esperto. Time walk, né? Porque além disso... Ele ainda comprou uma carta, então é como se ele começasse com uma carta a mais. E... E não. Ou seja, eu acho que agora é GG. Nossa. É, pessoal. Foi bom enquanto durou. A gente agora até tinha um macaco pra fazer as spells, velho. Infelizmente, nosso deck com isso aqui a gente não tem o que fazer. Então a versão Manalized Red não tem interação. A gente não tem... Como disse depois, a gente não tem mana pra fazer nada, né? A gente não usa terrenos. Então, nesse caso, é GG. Parabéns. Não tem o que a gente fazer mesmo. Com Talia até a gente consegue jogar em volta, mas... Just in Peace, Layline of the Void e Gravejigger's Cage seria a Force of Will, né? Como no side eu tenho só... Eu não tenho Force of Will porque é muito caro, senão eu botaria no deck. A gente só tem Mind Break Trap. Esse aqui só custa zero se o oponente jogar três ou mais spells. Então não anula isso, porque ele só jogou uma spell em cada turno, né? Mesmo se ele jogasse os dois num turno, não adiantaria. Tem que jogar três spells. Mas... Esse aqui tá substituindo, pois não tem ainda a Force of Will. Senão a gente poderia ter... Teria que também ter a sorte de ter ela na mão, né? Então, com uma eba seria a carta que eu removeria pra Force of Will, mas... Como dá pra ver, talvez eu não tivesse com ela na mão, então de qualquer maneira... Por isso que esse deck aqui, apesar de ele ser muito rápido e muito forte, ele não é tão consistente, né? Tem um hate muito forte. E é nisso que ele peca bastante. Mas, de qualquer maneira, foi um deck bem divertido e a gente jogou aí. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve com mais partidas. Um grande abraço. Se vocês não conheciam o canal, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam aí. Dá uma força aí. Também, se quiser, dá um joinha. Ajuda demais aí na divulgação. E nos vemos em breve com mais partidas. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho